Boruto, se liga nesse novo jogo aqui, velho. O nome se chama Anime Dimensões. Olha aqui, Boruto. Sabe qual personagem que você tá? Você tá com qual personagem? Então, que lua. Olha essa lua aqui, mano. Pior que é bonito, mano. E não pesa tanto, tá ligado? Esse é o bom. E se você for nas configurações, tem uma opção pra você reduzir os outros efeitos. Você clica naquela engrenagem. Embaixo dessa foto ali, ó. Você clica reduzir os outros efeitos. Mas bora lá, Boruto, que a gente tem que mostrar todos os códigos ativos. Vamos lá, começando só aqui. Antes desse vídeo começar, já deixa o like nesse vídeo. Já se inscreve no canal, se você não for inscrito, mano. Aproveita aí, envia pra um amigo. Se você quiser entrar no grupo do Discord, tamo aí. Então, vamos lá, Boruto. Primeiro passo. Primeiro passo. Obre a nossa colinha aí que eu te mandei aí no Discord. A gente vai vir aqui, ó. Tá vendo o nosso personagem ali em cima? Que mostra as nossas gemas, nosso gold. Então, clica nesse pássaro ali, ó. Então, aí agora você pode colocar o primeiro código. O primeiro código é FISTCOD, mano. Olha isso. Que isso, bora lá. É, também na primeira. Olha, você é louco, mano. Ganhou um boost de 30 minutos. Boost de 30 minutos. Ah, boost de drop. Isso, mano. Agora vamos pegar o segundo aqui. Pior que só tem três códigos ativos. E vem cá, ó. Deixa eu te mostrar um negócio aqui antes. Ó, se a gente vir aqui, ó. Aqui mostra os códigos, ó. Aqui ele mostra os códigos. Mostra as metas também. É, ele mostra os que estão desbloqueados. Mas bora lá, ó. Bora lá, bora lá. Ó, a gente vem aqui. Coloca o segundo, que é do... Ó, a gente é 20k gift, mano. Tira esse W aqui. Bora, 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 bora. Ó, tem mais outro extra drop boost de 30 minutos. Mano, é muito boost. Nossa senhora. Muito boost. Imagina quando a gente for na partida, velho, terminar. Meu Deus. Nossa senhora. Tá, bora lá, bora lá. Pro próximo, a gente vai vir aqui. E o último código ativo é o TY430K, velho. Vamos lá, galera. Vamos aqui. Nossa, mano. 150 gemas. Agora eu tô com... Nossa. Eu tô com 505 gemas, mano. É isso, mano. É isso. Ô, louco. Caramba. Ô, louco. O cara com a camisa do Dudu aqui, ó. No sétimo lugar. Caramba. É, meu Deus. Caraca, mano. O cara mais forte tem o level 50, velho. Mais forte. Deixa eu ver se você tá aqui. Nossa, eu não tô aqui. Mas bora lá. Bora pra partida então, bora. Então a gente vai clicar aqui em play. Vou criar uma aqui. Vou criar a dimensão... Que nem aí. Vou criar a dimensão 1. Vou colocar o hard aqui. Vou colocar pro players também. Tá, tá. Calma aí. Calma aí. O quê? O quê? O quê? Tem uma opção pra colocar só pra seus amigos entrarem. Tá, tá. Deixa eu vir aqui. Sua amigos entrar. Criar. Pode entrar aí. Pode entrar aí. Aí. Tá, vamos lá. Start. Você vai ter que me carregar aqui porque você tá no nível muito mais forte que eu. Bora, 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 bora. Eu acho que o Goku é um dos melhores personagens iniciais pra começar. Pelo menos o que eu tava vendo ali. O que eu vi, o que eu mais gostei foi o Luffy. É. O que eu mais gostei. Tipo assim, eu gostei mais do Goku, mas também valia do estilo. Eita, peraí o laburoto. Você tá forte, hein, garoto. Que isso. Aí, caraca, mano. Deixa eu matar um pouquinho aqui também, né? Aproveitar. Tem um modo hardcore também que, se eu não me engano, é se você morrer e você não spawna mais. É, só tem uma vida. É, então. Só tem uma vida. Mas eu prefiro deixar desabilitado, cara. Calma aí, vamos lá. Já vai spawnar aqui o próximo. E também tem uns cards, né? Dá pra mostrar depois, né? A gente pega os cards. Deixa eu dar o Kamehameha aqui. Já vem aqui, ó. Ó, eu tenho o Kamehameha. Eu tenho o Soco Rápido, que é esse daqui, ó. Que, se eu não me engano, se chama Impacto Meteor. Só que aqui é outro nome, né? Pra não tomar direitos autorais. Eu tenho a Janky Dama, que é essa daqui. Só que tá mais perto. Mas ela tira muito, Dama. Cuidado, tu vai morrer. Calma, calma. Relaxa. Tá, eu morri aqui. E eu também tenho aqueles poderzinhos lá de luz aí, de energia. Aqui, tamo junto. Se liga. Ô, Rogério, olha o meu poderzão. Ó, ativei ele. Se liga. É um spam de ataque. Que isso? Caraca. Caraca, mano. Me lembra... Calma aí. Você é louco. Só não vai morrer, hein, Borutem. Pelo amor de Deus. Tá, calma aí. Mano, a gente também tem o K, né? Que dá o dash. A gente pode escapar. Deixa eu entrar na linha de ataque dele. É muito ruim. Mano, o bom é que quando você entrar na linha de ataque dele, você é só escapar, véi. Aqui, ó. A gente pega e sai. Sai. E os ataques... Deixa eu usar o Kamehameha. É isso. Ah, mano. Saiu bem na hora. Aí, tá aí. Ai, meu Deus. Nossa, véi. Nossa, quase que eu... Ia tomando mais dano, véi. Que isso? Calma aí. Calma aí, Boruto. Borutão, não morre, Boruto. Precisamos de você. Aí, aí. Eu acho que eu não vou morrer também, não. Bora, 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 bora. Aqui é a vida infinita também. Sai, escapei. É, esse é o bom, velho. Tá, calma aí. Deixa eu usar o Kamehameha. Talvez eu morra agora. É, morri. Mas eu usei o Kamehameha, Boruto. Só finalizar. É isso. Tô level 7 também, eu upei também. Quase tô upando pro level 8. Aí sim, véi. Bora, bora, bora. Ah, aqui tá fácil, né, mano? Tá fácil. Acho que quanto mais a gente dá dano, mais a gente upa de level. Então é bom, véi. Calma aí. Ô, louco, mano. Essa de equidão é muito apelona. Calma aí, calma aí, calma aí. Tá bem? Dois? Tô level 8, véi. Tô level 8 já. E o meu... Opa, desbloqueei. O Naruto. A gente também não precisa ficar nesse negócio de ficar comprando os personagens iniciais. Que a gente vai desbloqueando, né? Calma aí. E mais pra frente vai ter como pegar os personagens mais carinhos também. É, então, mano. Isso é o bom. Então a gente não precisa ficar gastando gema em comprar personagem fraco no início. Que a gente vai desbloqueando com os níveis. Calma aí, calma aí. Deixa eu vir aqui. Vamos lá, vamos resolver a parada aqui. Calma aí. Ai, socorro, Borutão. Ai, socorro. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ai, tô vivasso. Nossa, você morreu. Não, não morreu não. Não vai atacar. Tô quase, velho. Tô quase indo pra vala. Ó, você vai atacando esse daí que eu vou atacando o pessoal aqui, ó. Usando a Janky Dama. Posso, vai ser o mais fácil. Ó, aqui, ó. Joguei a Janky Dama aqui. Ó, é só você finalizar, Borutão. Pra mim, você só finaliza. Só finaliza. Só finaliza. Pronto. Pera aí. Isso aí. Boa. Tá, agora tem um boss, né? Nossa, pera aí. Espera por mim. Espera por mim. Espera por mim. Deixa eu chegar. Vou esperar, vou esperar. Tá, chega aí. Ai, meu Deus. Não vai. Meu Deus, tô muito lento. Vou ter que usar o dash. Bora, bora. Mano, eu achei o jogo interessante, mano. Se eu não me engano... Eu sei. Se eu não me engano, eles já são dons de algum outro jogo, velho. Eu só esqueci o nome do jogo agora. O Ultimate Start. É, mano, eu sei. Tô ligado. Então, mano, eu achei até interessante o jogo. Calma aí. Ó, eu prefiro ficar aqui, ó, perto dele e só eu ficar desenhando com o dash, velho. Aí. Aí, ó. Igual eu fiz agora. Bom, aqui é bem fácil, porque eu fico aqui no canto e já vou pro meio, entendeu? Então, aqui, ó. Eu só tô aqui, ó. Aqui não vai muito pra longe, porque aí você não vai ter tempo pra ir pro meio depois. Tá ligado. Aí. Escapei, velho. Escapei por pouco. Ainda bem que tem esse dash, velho, na moral. É muito apelão, hein? É. Vou aproveitar e vou usar o Kamehameha. Quando ele tá atacando no meio, é bom você usar um golpe que demora muito pra disparar. Nas pontas, velho. Sim. Ai. Nossa, quase morri. Mas o dash... Mano, esse dash ajuda demais, velho. Me topei. Calma aí. Sai aqui. Mas o mais legal... Zadinha que dama. Ô, Rogério. Oi. Aqui mais pra frente, ele vai ter um novo ataque que é muito bonito. Ai, ai, ai. Escapei. Nossa, velho. Escapei por... Level 9 ainda por cima. Que isso, garoto? Ai. É, então leva 17, hein? Que isso, desbloqueei um card e... Nossa, mano, pera aí. Nossa, eu tô ligado com esse card. Só que eu tenho que ver isso, velho. Deixa eu dar um livre aqui, rapidão. Mano do céu. Ainda dá pra formar FK a gema, né? E o farm ajudou bastante. Não sei. Dá pra formar FK, velho. Eu tava vendo. Eu tava formando gema e gold, velho. Você formou quanto de gema? Eu farmei 40, velho. Consegui formar 40. Em 5 minutos ele te dá 5. Mas pega isso daí na noite, velho. Quando a pessoa vai dormir. Nossa senhora. Mano, dá muita... Tá, deixa eu ver aqui os cards rapidão. Ah... Mano, eu peguei um card incomum. Equipar no lugar desse aqui. Ah, nossa, velho. Deixa eu ter que tirar primeiro. Tu viu umas... Quests ali do direito? Calma aí, rapidão. Eu já vejo isso aí. Só deixa equipar um card que eu peguei que é épico, velho. Meu Deus. E o card dá mais vida pra gente. E mais poder de ataque. Esse é o abon. Calma aí, tinha que equipar aqui o outro. É isso, velho. Mais dano e mais defesa. Tá, a gente tem as caches que dá 30 gemas aí. Que é muita gema. É isso. Boa, velho. E mais uma ali. Eu consigo completar todas as caches aí. Agora eu finalizei com... Qual é o nome? É... Uma é... Termine todas as caches do dia. É só isso. E a outra? A outra... A outra é fiquem off, então. É isso, porra. Tu sai e descobri com o vídeo, então. Essa é a play. Ó, eu tô com 640 de gemas. E eu vou juntar pro Todoroki. O que você acha, Boruto? É uma boa, mas... É... Eu vi lá... Eu ainda não vi o Todoroki, nem o Zenitsu e nem a Megumin. Mano, mas... Mas eu acho que dá pra gente juntar pro Todoroki, você pra outra e a gente mostrando num vídeo. O que você acha? Sim, eu também acho. O vídeo vai ficando por aqui, Boruto. É isso. Então, valeu, falou e fui. Até mais e tchau. Uh, uh, uh. Hum.